Uma feira que para os agricultores é de encher os olhos. A Rondônia Rural Show este ano pretende receber mais de 100 mil visitantes durante os quatro dias de evento. Tudo isso foi discutido em uma reunião realizada no auditório da UCATURAS de Paraná. Os agricultores vão encontrar atrativos para fortalecer a agricultura rondoniense. A Rondônia Rural Show, que acontece de 22 a 25 de maio em Giparaná, é considerada uma feira internacional de tecnologia e negócios voltados à agropecuária. Mais de 12 países já estão missões internacionais, entre elas Estados Unidos, Israel e outros que vão fazer participação nessa oitava edição. Os vários contatos com outros estados, lindeiros aqui, especial do Acre, que vão ter o stand e comitivas do estado do Acre, do Peru, da Bolívia, Mato Grosso, Amazonas também, estão confirmadas já na oitava edição. São mais de 468 expositores e mais de 100 estandes que devem ser montados somente para os artesãos em Giparaná. Esse ano nós fizemos uma série de... uma programação mais abrangente, principalmente em relação à questão do crédito fundiário, que será emitido títulos, entregue os títulos, né, já estão prontos, vão ser entregues. E tem a questão do Ministério da Pesca também, que vai estar presente, para incentivar essa cadeia tão importante no estado de Rondônia e trazendo aí algumas novidades, né, para a área da pesca. Segundo a organização do evento, estão sendo programadas palestras e oficinas, atrações nacionais e internacionais, além de cursos, workshops e circuitos tecnológicos com temas voltados à produção vegetal e animal. As palestras nacionais serão ministradas por órgãos como a Embrapa, a CES, SEBRAE, EMATER, SEAGRE e SENAR, enquanto as internacionais serão realizadas no espaço empresarial internacional com técnicos, consultores e especialistas de diversos países. Paralelo com isso, as linhas de crédito, né, com os bancos oficiais, Banco do Brasil, BASA, as cooperativas de crédito, o microcrédito, para financiar, tornar a realidade um sonho do produtor rural e investir na sua propriedade. Nós temos um carinho muito grande pela Rondônia Rural Show e, esse ano, nós temos taxas e outras soluções financeiras ainda melhores para nós atendermos o nosso produtor rural. O produtor rural, aquele pecuarista, ele vai encontrar tecnologia de última ponta, produtos que são essenciais para o bom resultado lá dentro da propriedade dele. A feira teve início com foco na agricultura familiar, mas cresceu à medida que ganhou novos investidores e expositores nacionais e internacionais. E a última edição teve uma estrutura para 200 estandes com mais de 350 bandeiras expositoras, além do caminho do café, do leite e do peixe. Nós temos procurado sempre trazer e inovar com alguns produtos, algumas informações, no intuito de trazer soluções para o nosso cliente, o agricultor, o pecuarista, seja ele da pequena ou média propriedade. E, nesse ano, não será diferente. Esse ano, nós vamos estar inaugurando também duas linhas de produções, que é o peletizado e o estrusado. O peletizado voltado para a linha de equinos e para a linha de confinamento da grão inteiro e o estrusado, que é a linha de peixes. É um desafio muito grande para nós, que nós vamos buscar esse mercado, que a gente sabe o potencial hídrico que o Rondônia tem hoje para a linha de peixe. E a gente vai estar buscando isso daí. E, com certeza, os pequenos e grandes produtores, eles vão estar ao nosso lado, porque eles reconhecem. Estaremos lá com um stand, uma vitrine tecnológica, onde será mostrado vários lançamentos da Matsuda, de canalinha de forragem. Teremos também parte de silage, vamos ter parte de nutrição animal. Nas primeiras sete edições da feira, foram movimentados aproximadamente R$ 3,3 bilhões em negócios. Já na edição de 2015, foram R$ 621 milhões. Em 2016, R$ 485 milhões. Reduziu um pouquinho. Mas em 2017, alavancou um pouco mais. Foi para R$ 660 milhões. E na última edição, em 2018, foram arrecadados, movimentados, ou seja, R$ 533 milhões durante a Rondônia Rural Show. R$ 517 milhões.